No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez gurizada vamos falar sobre jogador que deve estar deixando o Grêmio, isso mesmo, o jogador Guilherme Guedes pode estar indo para outro clube, vamos entender um pouco melhor do que se trata sobre isso e vamos falar também sobre o caso aí do Jean Pierre que não vai mais para o clube da Turquia e deve estar retornando ao Grêmio, mas por uma questão de saúde. Vou falar sobre tudo isso e também não se esqueçam, vídeo patrocinado pelo Mano Futebol, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que vocês conseguem ver todas as notícias de futebol direto no seu celular, seja Android ou seja iPhone, basta baixar agora de graça pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link que está na descrição, gurizada, vai lá mano, assiste também ao vivo a Bundesliga, campeonato alemão de graça, é só no Mano Futebol, então vai lá e baixa o link na descrição. Vamos lá gurizada, primeiramente falando sobre Guilherme Guedes, o jogador deve deixar o Grêmio, a Chapeco está de olho para o empréstimo do jogador, porque o Guilherme Guedes é um jogador que veio de lesões, vai voltando aos poucos ao Grêmio e como o Grêmio já está tendo outros jogadores à disposição para jogar, tem o Nicolas que jogou muito bem agora, tem o Diogo Barbosa, então o Guilherme Guedes seria a princípio uma terceira opção, então para ele pegar mais ritmo de jogo ele deverá ir para a Chapecoense para então depois retornar né, caso ele consiga achar o seu bom futebol e ter uma condição física para jogar de fato ou nos titulares ou pelo menos brigar pela titularidade aqui no Grêmio. Lembrando que durante as férias né, o Guilherme Guedes, ele trabalhou aí com seu personal trainer e chegou a treinar também na Sojipa, o clube social de Porto Alegre, com os atletas olímpicos Almir Jr. e também com o Samori Yuki e o técnico Arataka para aprimorar técnicas de corrida. Na atual janela o Guedes teve negociação aí com o Santos, que inclusive foi autorizado pelo Grêmio e também recebeu uma sondagem aí do Bahia. Na ocasião o Grêmio né, vetou qualquer negociação de empréstimo ou de contratação para os clubes da Série B, mas a situação pode mudar agora por conta dessa situação né, do Guedes ter que pegar um ritmo de jogo, então ir para a Chapecoense seria uma ótima opção para ambos. Sobre Jean Pierre, tá gurizada, foi uma notícia que pegou nós de surpresa ontem né, tô trazendo só hoje porque ontem eu não consegui gravar vídeo, mas Jean Pierre aí foi diagnosticado com câncer, isso mesmo, um câncer testicular. Antes de mais nada cara, toda a força aí para Jean Pierre, a gente sabe que muitos criticaram, eu fui um que criticou aí também ele, mas totalmente o lado profissional, nada pessoal, jamais, então cara, Jean Pierre, força, 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 muita força mesmo, porque isso aí querendo ou não vai prejudicar bastante ele, não só obviamente na sua vida pessoal, mas muito na sua vida profissional, porque ele teve aí que ter o seu contrato aí rompido né, com o Girençun Spor, que é o time da Turquia no qual ele tinha sido emprestado. Então ele voltou para o Grêmio, vai se tratar, vai se cuidar do seu câncer, e depois né, que tudo passar, a gente vai saber o que vai acontecer, qual vai ser o futuro de Jean Pierre, tá gurizada. Manos, o vídeo está ficando por aqui, eu só quero dizer para vocês também cara, não sei se vocês estão sentindo falta dos vídeos nos jogos do Grêmio, eu não sei quando que eu vou voltar a trazer muitos vídeos nos jogos aí, porque eu estou tentando fazer mais lives na Booyah, meu tempo está bem corrido, está bem complicado, e gurizada, eu estou dando um tempo mesmo, tá ligado, um tempo mesmo, então quando for no jogo vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo vlog e tudo mais, mas em breve vai ter muita novidade para vocês, vai ter, cara, curiosidades, vai ter, cara, nem posso ficar falando, porque vocês podem até pegar a ideia né, mas vai ter muita coisa legal aí, então fique ligado, se inscreva no canal e deixa o like, para vocês não perderem nada disso, tamo junto, valeu, abraço, falou, fui! Tchau, 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 tchau!